Dinheiro, sucesso e felicidade. Todos nós os queremos, mas como podemos obtê-los? É aí que entra a ciência de ficar rico. Escrito há mais de um século, este livro ainda é relevante hoje, fornecendo princípios atemporais para alcançar a abundância financeira e a realização pessoal. Mas no mundo em rápida mudança, como aplicamos estes conceitos no mundo moderno? É isso que estamos explorando hoje, ao mostrar como usar a ciência para enriquecer para ter sucesso na era digital de hoje. Então sente-se, relaxe e vamos aprender como aplicar a ciência para ficar rico. O desejo de progresso é inerente a todos nós. É o impulso fundamental do universo se expandindo e buscando mais. É por isso que toda atividade humana se baseia no desejo de progresso. Quer se trate de comida, roupas, abrigo, luxo, beleza, conhecimento ou prazer, todos nós queremos algo mais na vida. A ciência de ficar rico começa com o reconhecimento de seu direito de ser rico. Sim, você ouviu direito. Você tem o direito de ser rico. Segundo o livro, toda pessoa tem o direito de ser rica e próspera. E é somente através dessa mentalidade que podemos realmente alcançar o sucesso. Mas por que temos isso? Pois bem, o autor acredita que o universo é abundante e que não faltam recursos ou oportunidades para quem os procura. Na verdade, ele argumentou que, quanto mais pessoas enriquecem, mais oportunidades existem para outros fazerem o mesmo. Portanto, se você quer ser rico, o primeiro passo é reconhecer e fazer valer o seu direito de ser rico. E isso significa abandonar quaisquer crenças, limitantes ou pensamentos negativos sobre dinheiro e sucesso. Em vez disso, concentre-se na abundância e na prosperidade que estão disponíveis para você e tome medidas inspiradas em direção aos seus objetivos. Agora, isso pode soar como uma afirmação ousada. Afinal, nem todo mundo quer ser rico. Mas a questão não é o dinheiro em si. Mas sim a liberdade e as oportunidades que a abundância financeira pode proporcionar a você. Quer você queira viajar pelo mundo, sustentar sua família ou fazer a diferença em sua comunidade. Ter recursos financeiros pode ajudá-lo a atingir esses objetivos. Abrace o seu direito de ser rico e comece a dar os passos em direção à vida de abundância e prosperidade que você merece. O resto do livro vai guiar você sobre como você fazer isso exatamente. A riqueza abrange muito mais do que apenas riqueza financeira. As verdadeiras riquezas incluem abundância e prosperidade em todas as áreas da vida, incluindo saúde, relacionamentos e realização pessoal. Isso significa que ser rico não significa apenas acumular dinheiro, mas criar uma vida de abundância e felicidade em todas as áreas. Isso inclui cultivar relacionamentos positivos, nutrir sua saúde física e mental e perseguir suas paixões e interesses. Na verdade, o autor argumentou que uma vida rica é uma vida completa, que abrange não apenas abundância financeira, mas também bem-estar espiritual, mental e físico. Ele acredita que, ao perseguirmos as nossas verdadeiras paixões e nos aliarmos com o nosso propósito, podemos criar uma vida de verdadeiras riquezas que seja, ao mesmo tempo, gratificante e significativa. Portanto, ao embarcar em sua jornada em direção à riqueza e à prosperidade, lembre-se de que a verdadeira riqueza não envolve apenas dinheiro. O objetivo é criar uma vida de abundância e felicidade em todas as áreas. Tenha isso em mente, enquanto explorarmos os princípios e práticas que o ajudarão a atingir seus objetivos. Você já sentiu que as oportunidades são escassas e que os ricos têm o monopólio do sucesso? Bem, acontece que isso é apenas uma crença falsa. A ciência de ficar rico explica que existem certas leis que regem o processo de aquisição de riqueza. E se você aprender e obedecer essas leis, ficará rico com certeza. Não se trata do ambiente ou do talento natural, mas de fazer as coisas de uma determinada maneira. Isso significa que se você agir e pensar de uma determinada maneira, poderá ter acesso às mesmas ideias e recursos que os ricos. Então, em vez de se sentir preso e limitado na sua situação atual, por que não voltar a sua atenção às oportunidades que estão ao seu redor? Existem milhares de oportunidades que surgiram com o avanço da tecnologia, e você pode analisar as áreas que você pode se destacar e focar em se desenvolver naquilo que você se destaca. Para ficar rico, é preciso primeiro adquirir a capacidade de pensar de uma determinada maneira. A maneira de um homem fazer as coisas é o resultado direto da maneira como ele pensa sobre as coisas. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que deseja, mas é necessário muito mais esforço para fazê-lo do que pensar os pensamentos sugeridos pelas aparências. Para ficar rico, devemos concentrar nossos pensamentos naquilo que queremos criar e não naquilo que vemos ao nosso redor. Devemos considerar o pensamento como verdade, mesmo quando as aparências parecem contradizê-lo. Ao fazer isso, podemos adquirir o poder de criar o que queremos, de conseguir o que queremos e de nos tornarmos o que queremos ser. O caminho certo significa formar uma imagem mental clara e definida do que você deseja. Você não pode esperar receber algo se não tiver uma visão clara do que deseja. Passe algum tempo contemplando sua imagem, vendo-a claramente em sua mente e destacando todos os seus detalhes encantadores. Quanto mais clara e definida for a sua imagem mental, mais forte será seu desejo. Mas apenas uma visão clara não é o suficiente. Por trás da sua visão, você deve ter o propósito de realizá-la. E por trás desse propósito, a fé inabalável de que ela já é sua. Imagine-se já de posse do que deseja, morando na casa nova, vestindo roupas finas, viajando pelo mundo. Use sua imaginação para se ver possuindo e usando essas coisas como se elas já estivessem realmente ao seu redor o tempo todo. Agarre-se à imagem mental como um propósito inabalável de alcançá-la e com uma fé inabalável de que você o conseguirá. A resposta à oração não está de acordo com sua fé enquanto você fala, mas de acordo com sua fé enquanto você trabalha. Você deve acreditar que já o recebeu e viver naquele ambiente e condição financeira imaginados. É a fé e o propósito no uso da imaginação que fazem a diferença entre o cientista e o sonhador. Você tem o poder de tornar seus sonhos realidade, mas deve usar sua vontade para manter sua visão com propósito e fé. Acredite que você os recebe e eles serão seus. Agir de determinada maneira é essencial para o processo de enriquecimento. Envolve não apenas pensar no que você quer, mas também agir no presente para torná-lo realidade. Seus pensamentos são a força impulsora que põe em movimento o poder criativo, mas sua ação pessoal deve complementar seu pensamento. O poder criativo trará o que você deseja, mas cabe a você agir quando isso acontecer. Muitas pessoas não conseguem conectar o pensamento com a ação pessoal e, portanto, nunca alcançam o resultado desejado. Eles podem colocar as forças criativas em ação pela força e persistência de seus desejos, mas, infelizmente, permanecem pobres porque não proporcionam a recepção daquilo que desejam. Quando se trata de evitar esse erro, você deve agir agora em seu negócio atual, o emprego, e sobre as pessoas e as coisas em seu ambiente atual. Não espere por uma mudança de ambiente antes de agir. Você deve mudar seu ambiente agindo. Mantenha a visão de si mesmo num ambiente melhor, mas haja de acordo com o seu ambiente atual, com todo o seu coração, força e mente. A chave é ter uma imagem mental clara do que você deseja. Tenha um propósito forte para isso e perceba com fé grata que você pode conseguir tudo o que você deseja. Sua atividade pessoal deve ser tal que você possa receber corretamente o que deseja quando isso chegar até você. Não dê seu impulso criativo ao universo e depois sente-se e espere pelos resultados. Haja agora para tornar sua visão uma realidade. Lembre-se, nunca existe outro tempo além do agora e nunca haverá outro momento além do agora. Se você quiser começar a se preparar para receber o que deseja, deve começar agora. Haja da maneira certa e você certamente conseguirá o que deseja. A chave para ficar rico é usar sua força de vontade consigo mesmo. Depois de saber o que pensar e fazer, você deve usar sua vontade para se obrigar a pensar e fazer as coisas certas. Esse é o uso legítimo da vontade para conseguir o que deseja. Use-a para se manter no caminho certo. Use sua vontade para continuar pensando e agindo de determinada maneira. Mas tenha cuidado. A dúvida ou descrença certamente iniciarão um movimento para longe de você. Enquanto que a fé e o propósito iniciarão um movimento em sua direção. Portanto, guarde seus pensamentos e esteja atento ao que você dá atenção. Se você quer ficar rico, não deve estudar a pobreza. Em vez disso, concentre sua atenção na imagem mental do que você deseja e mantenha essa visão com fé e propósito. As pessoas precisam de inspiração, inclusive as mais próximas de você. Demonstre a eles que eles podem ficar ricos enriquecendo você mesmo e inspire-os a seguir seus passos. Muitas pessoas acreditam que é preciso fazer barganhas e tirar vantagem dos outros para ficar rico. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. Na verdade, este livro sugere que a chave para adquirir riqueza é dar mais do que receber. Não se trata de valor em dinheiro, mas sim do valor de uso daquilo que você está trocando. Você pode fazer com que cada transação comercial agregue valor para ambas as partes envolvidas. Por exemplo, se você vende um livro por 20 reais e as ideias sugeridas por ele rendem ao seu leitor milhares de dólares, então você deu a ele um grande valor de uso por um pequeno valor em dinheiro. Este é o princípio de agregar mais valor do que você obtém para ficar rico. Você deve ter uma mentalidade criativa e não competitiva. E isso significa que você deve compreender que não há limites para a criação de riqueza e que você não precisa competir com os outros para ficar rico. Em vez disso, você pode usar seu poder criativo para criar algo novo e único, que agregue valor ao mundo. Desta forma, você pode enriquecer não só a si mesmo, mas também as pessoas ao seu redor. Além disso, você pode criar um ambiente de negócios que apoie o princípio do progresso, dando a cada funcionário de sua empresa a oportunidade de subir na escada da riqueza. Ao fazer isso, você pode ajudar outras pessoas a viver uma vida mais abundante e alcançar seus próprios objetivos financeiros. Mas atrair riquezas não envolve apenas negócios. Você pode manifestar tudo o que quiser em sua vida, desde um emprego até uma casa dos sonhos. A chave é concentrar seus pensamentos e energias em seus desejos, sabendo que o universo está trabalhando para trazê-los até você. Lembre-se de que o desejo por riquezas não é egoísta, mas sim um reflexo das infinitas possibilidades da vida, que busca a expressão através de você. Deus quer que você tenha tudo o que você deseja, pois Ele mesmo desfruta e aprecia essas coisas. Não tenha vergonha de pedir riquezas e não se limite a desejos modestos. Em vez disso, deixe sua mente se expandir e visualizar todas as melhorias e luxos que você deseja em sua vida. Com fé e persistência, seus desejos podem se tornar a realidade. O negócio certo para você é aquele que utiliza suas faculdades mentais mais fortes. É aquele que permite que você explore seus talentos e habilidades naturais. Mas e se você não souber o que são? Não se preocupe, você pode desenvolver qualquer talento necessário para ficar rico. Você só precisa estar disposto a trabalhar. A chave é fazer o que você quer fazer. A vida é muito curta para ficar preso em um trabalho que não o satisfaz. Se você tem um forte desejo de fazer algo, esse desejo é a prova que você tem o poder para fazê-lo. Você só precisa desenvolver e aplicar esse poder da maneira certa. É claro que às vezes as circunstâncias nos forçam a empregos ou situações indesejáveis. Mas mesmo assim, você pode encontrar significado e propósito do que está fazendo. Sabendo que tudo isso pode ser um trampolim para algo melhor. Use sua situação atual para aprender. Cresça e prepare-se para o futuro. Se você não tem certeza de qual é a sua carreira ideal, não tome uma decisão precipitada. Não tenha pressa e deixe as oportunidades chegarem até você. Não há pressa no plano criativo. Confie que o caminho certo se abrirá para você na hora certa. E quando você encontrar sua carreira ideal, não se apresse. A pressa só leva a erros e oportunidades perdidas. Em vez disso, concentre-se em fazer tudo o que puder de maneira perfeita todos os dias. Vá o mais rápido que puder. Mas nunca se apresse. Mantenha sua atenção em sua imagem mental de sucesso. E pratique a gratidão em cada etapa da sua jornada. A gratidão é uma ferramenta incrivelmente poderosa para atrair abundância e sucesso para a sua vida. Pode parecer simples, mas o ato de expressar gratidão pode ter um impacto profundo na sua mentalidade. E na sua capacidade de atingir seus objetivos. Quando você concentra sua mente nas coisas pelas quais é grato, você se abre para receber ainda mais bênçãos. Ao expressar gratidão pelas coisas boas da sua vida, você cria uma energia positiva que atrai mais positividade para a sua vida. Mas a gratidão não consiste apenas em atrair riqueza material ou sucesso. Trata-se também de cultivar uma mentalidade positiva que lhe permita apreciar todas as coisas boas da sua vida, por menores que sejam. Quando você é grato pelas coisas que possui, você cria uma sensação de contentamento e paz dentro de si mesmo. O que pode ajudá-lo a superar os desafios que poderá enfrentar. Portanto, reserve algum tempo todos os dias para se concentrar nas coisas pelas quais você é grato. Quer sejam as pessoas em sua vida, as oportunidades que foram dadas ou os simples prazeres que lhe trazem alegria. Expresse sua gratidão por elas. Ao fazer isso, você descobrirá que sua vida se tornará mais rica e gratificante. E que será capaz de atingir seus objetivos com maior facilidade e alegria. E aí está! Espero que você tenha gostado de nossa exploração deste livro maravilhoso. E de como seus princípios atemporais podem ser aplicados no mundo de hoje. É incrível pensar que há mais de um século, este autor já compartilhava ideias e práticas que ainda hoje são relevantes e poderosas. Isso apenas mostra que a busca pela abundância financeira e pela realização pessoal é um desejo humano universal e que os princípios do sucesso são verdadeiramente atemporais. Esteja você procurando criar riqueza em seus negócios ou em sua vida pessoal, lembre-se de que tudo começa com sua mentalidade. Abrace o seu direito de ser rico. Concentre seus pensamentos e energias em seus objetivos e tome medidas inspiradas em direção à sua visão. Portanto, mantenha esses princípios em sua mente ao embarcar em sua jornada rumo à abundância e à prosperidade. E não se esqueça de aproveitar essa jornada. Afinal, a busca pelo sucesso não envolve apenas o destino, mas também a jornada em si. Obrigado por assistir. Se este vídeo inspirou você de alguma forma, deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Desejamos muito sucesso para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho